Agora nós vamos para o mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Professor Maurício, muito boa tarde. Fala João, boa tarde. Boa tarde a todos. Quinta marcha. Está pronto para as 8 horas da noite, professor? Nasci pronto, João. Estamos prontíssimos hoje, 8 horas da noite. O link já foi enviado no grupo, para você que vai estar com a gente. No grupo não, desculpa, no e-mail, para você que vai estar com a gente. Então dá uma olhada no seu e-mail, não espera chegar na hora da aula, porque a hora que a gente começar a falar, não conseguimos mais olhar a caixa de e-mail, mensagem do WhatsApp. A Kátia está lá. Qualquer dúvida que você quiser, ela já mandou mensagem três vezes no grupo hoje, para quem tiver alguma dificuldade. Mas é isso, João. Bora hoje, vai ser realmente memorável. Estou muito ansioso, viu? Ah, não, porque vai ser diferente o negócio. Primeiro, que você vai soltar o Boteco do Mal um pouquinho antes, meia hora. Vamos ouvir um musicão, para o pessoal acertar o áudio, para ficar tudo nos trinques. Não é isso, Maurício? Isso mesmo, João. Eu abro ali 20 minutos, meia hora antes, umas 7h30, 7h40. Aí já bota uma música ali, o pessoal já descobre se o áudio está funcionando, se não está. E aí, 8 horas em ponto, a gente começa, João. Então, por que eu digo que é diferente? Porque não vai ser aula, não vai ser palestra, vai ser pergunta e resposta, porque esta, segundo o Vlamir Brandaliz falou agora, em pouco, vai ser uma safra de detalhes. Você concorda, Maurício? Eu não tenho dúvida alguma, João. E eu, como eu até comentei outras vezes, eu, no lugar do agricultor brasileiro, eu já não diria nem que vai ser no detalhe. Eu acho que é a primeira safra brasileira que vamos ter uma nova forma de comercialização. Onde, o que o Vlamir comentou hoje mesmo, aqueles que, infelizmente, ou não se calçaram em momentos mais favoráveis, ou que ainda seguem ignorando esse tipo de forma de comercialização baseada em componentes, onde você olha separadamente, bucho, dólar, prêmio, custos, você realmente vai passar a ter grandes dificuldades daqui para frente, especialmente para daqui mais dois, três, quatro, cinco anos, porque a concorrência vai começar a aumentar muito, o ritmo chinês de crescimento e o indiano não vão se igualar ao que aconteceu, especialmente entre 2004 e 2017. E, portanto, eu pessoalmente acredito que as margens vão se estreitar. Isso não quer dizer que é um problema. A única diferença é, como o Vlamir comentou e eu já falei em outros momentos também, quem se acostumou com aquelas margens de 20, 21, 22, achando que aquilo era o novo normal e que, por causa disso, inclusive, cometeram o gravíssimo erro de se endividar baseado no faturamento da saca de soja a 200, 180, 170, acreditando que aquilo era o novo normal, esses, infelizmente, terão que agora ajustar essa situação. Agora, aqueles que entenderam que precisavam guardar dinheiro e que mantiveram suas realidades de lucratividade mais apertados, no mínimo, vão sofrer menos nesse momento e, provavelmente, no início do próximo ciclo de commodities, que eu pessoalmente espero que aconteça entre o meio e o final do ano que vem, as margens, provavelmente, aumentarão um pouco em relação ao que temos hoje, mas eu ainda digo, a não ser que alguma coisa nova, que ainda não está no radar, que faça a demanda global por qualquer tipo de commodity agrícola, como soja e milho, explodir, a gente vai ver, nos próximos anos, uma realidade de margens mais apertadas do que vimos, especialmente, nos últimos quatro anos. Margens apertadas, mas elas poderão aumentar no segundo semestre do próximo ano, ok? Escrevi aqui na pedra, hein? Anota aí. E sabe por quê, João? Você joga ele, pá. Eu gosto muito de ouvir o Lamir, porque eu não sou do mercado físico, mas eu gosto de ouvir quem tem experiência nisso, né? Porque, a partir do ano que vem, no meio do ano que vem, passando a nossa safra, a safra de verão nossa, esses grupos que, por qualquer motivo, tiveram grandes problemas acumulados nos últimos dois, três anos, por causa dessas margens mais... Nesses últimos dois anos, desculpe, essas margens mais estagnadas, eventualmente serão removidos do mercado ou terão dificuldades para permanecer nas atividades. E isso, obviamente, abre espaço para aqueles que se prepararam melhor, conseguiram deixar calçados, e agora terão um novo ciclo pela frente. É importante lembrar que o último grande movimento de fundo de preços acontece entre 2018 e 2019. 20, 21 e 22 foram fortes altas, 23 foi um ajuste, 24 agora um ajuste ainda maior, e o último virá em 2025. Então, historicamente, não é um número redondo, e eu nem gosto de ficar criando esse tipo de perspectiva, mas são três para cima e três para baixo, né, João? Bom, enfim, vamos distinguir bem as coisas, detalhes, né? A safra, a safra vai ser esquisita, porque, olha o clima como é que está. Então, já é uma coisa. Ah, mas vai ter soja? Vai! Sim! E olha quanto agrônomo está em volta de você para você produzir semente disso, helicóptero, foguete, o diabo. Agora, o detalhe é fora da porteira. E aí? Aí você colhe um dinheirinho desse tamanho, como é que vai ser? Tem solução, né, professor? Tem os chamados detalhes. É, João. O que o Flamengo disse é algo muito importante, né? Quem olhou nos últimos anos, por exemplo, o cara produzindo 40, 50 sacas por hectare, e tendo lucro, e achou que não tinha alguma coisa errada nisso, provavelmente estava com uma dose de otimismo muito além do que deveria, porque 50 sacas, 40 sacas por hectare não era nem para pagar as contas, e o cara fazia isso e lucrava, né? Então, isso é um sinal de que é uma distorção. E uma característica fundamental de uma distorção, qual é? Ela tem tempo de vida limitado, ela acaba. Nenhuma distorção existe para sempre. Então, agora, também, ah, mas a gente vai precisar produzir 80 sacas por hectare para ter lucro? Também não, né? Também não é assim que funciona, mas eu estava até vendo outro dia, ou mais cedo aqui, um comentário, que eu vi algumas pessoas falando que o preço está muito ruim. O Norte de Minas, por exemplo, agora está pagando 120 reais, 118 reais na saca. Na safra, estava pagando perto de 100. Sorriso, 97 na safra. Tem que pegar, né? 122 agora. Ou seja, os preços estão muito melhores do que eles estavam há quatro meses atrás, o preço fechado na praça, e as pessoas ainda estão achando que está muito ruim. Não, ruim estava na safra. Agora melhorou. Ah, mas é que eu preciso de 150 reais para achar bom. Aí, realmente, nós temos um problema. Preço médio, 127,12 reais por saca aqui no Tempo e Dinheiro Oficial, que é o nosso site. Olha aqui. Só para comentar, eu não posso perder essa oportunidade, porque eu fui muito hostilizado. Me chamaram de burro. Você é burro? Falei, nossa. Eu falava assim, Maurício, pô, você está perdendo 12, 15 reais por saca. Ah, mas não enche o saco. Estou ganhando 80. Bom, agora chegou. É, e detalhe, João, isso foi em 2023, 2022, 2021 e 2020. Nós tivemos que ouvir, durante todos esses anos, 21, começamos em 21, na verdade, onde todo mundo estava certo. Todo mundo está certo, todo mundo super ansioso, mas sempre certo. E muitos agricultores se acostumaram com acreditar que estão sempre certos. Inclusive, mais certos do que o próprio mercado. Então, na minha opinião agora, isso traz e deveria trazer um pouco de humildade. Humildade mesmo, de você entender que vendedor não forma preço. Quem forma preço é comprador. E comprador de grande porte. E se você souber, portanto, surfar essa onda, jogar esse jogo de um jeito profissional, como o seu comprador faz, lembra sempre. Você está reclamando agora, certo? Você se lembra de algum comprador seu estar reclamando quando a soja estava 200 reais? Pois é. Bom, minha primeira pergunta, minha primeira pergunta às 8 horas da noite serão sobre os diferenciais. Quer saber de detalhes? Diferenciais, hoje, 8 horas da noite, para quem se inscreveu, para o cara que pá, tal. Vamos em frente, professor, até às 8 horas. Se Deus quiser, João. Nos vemos lá hoje, 8 horas da noite. Vai ser um prazer. Lembrando, eu abraçá-lo uns 20 minutinhos antes e eu aguardo vocês. Eu vou fazer, dar uma esquentadinha, jogar só uns ciscos ali e depois ficar assistindo. Que legal. Que vai ser bombada. Fechado, nos vemos. Tá bom, vamos em frente, professor. E aí